Refrigerador Consul Frost Free, bem-estar com horta em casa, 437 litros, branco, 127 volts. Resolva seu problema de espaço com este Refrigerador Consul, que possui 1,75m de altura, 71cm de largura e 73cm de profundidade, pesando aproximadamente 88kg. O Refrigerador Consul Bem-Estar, além de possuir gaveta hortifruti espaçosa, facilita sua vida com o compartimento horta em casa, pensado exclusivamente para evitar a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo-os frescos pelo dobro do tempo. Higiênica, a geladeira foi desenvolvida com prateleiras em vidro temperado, reguláveis e removíveis, gaveta para gelo, iluminação interna LED e filtro purificador, eliminando odores indesejados. Disponível com um freezer potente e espaçoso, com porta-latas reversível e destacável, a geladeira Consul oferece painel eletrônico touchscreen de funções pré-programadas que ajudam a organizar o seu dia-a-dia. Facilite sua vida com o sistema Frost Free e organize a porta do seu refrigerador, com gaveta para frutas, separador de garrafas, porta-ovos, porta-latas e diversos compartimentos ideais para cada produto. Refrigerador Consul Frost Free Bem-Estar com Horta em Casa, 437 litros brancos, 127 volts. Design com tecnologia, ao alcance de sua família. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.